No espaço cultural Zé do Mixa e fomos encontrar um fadista, o José Guerreiro. Obrigado por falar connosco, José. Com toda a boa vontade. Você é um homem, canta ou fala há quantos anos? No dia 6 de Fevereiro, fez 50 anos que eu tive o primeiro espetáculo público, embora já cantasse em brincadeiras anteriormente, mas oficialmente 6 de Fevereiro de 72, fiz 50 anos. Portanto, nessa altura cantava lá por baixo, porque o Zé é de Barreiro, não é? Exatamente. Foi aí que tudo começou? Aí é que tudo começou no Barreiro, precisamente nos espetáculos de carnaval da Sociedade Democrática União Barreirense, os franceses, que nós fazíamos um espetáculo de carnaval com os amadores da coletividade para arranjar dinheiro, para ajudar a direção, nos dias de carnaval, a pagar o conjunto que fazia, o baile de passagem de ano e os quatro de carnaval. Isso tinha uma fatura única dos cinco bailes. E a gente, com aquela receita, bilhetes a cinco escudos e a sete e quinhentos, em 1972. E, portanto, quando nos apercebemos aqui, o José tem um repertório vastíssimo. É uma coisa que já o acompanha há imensos anos. E alguns dos grandes sucessos, como vimos aqui. E a minha pergunta é, toda esta vontade de cantar, porque nós sabemos, o José Confidenciou-nos agora, que era também, trabalhou em rádio, não é? Sim, sim. E toda esta vontade de cantar, vai até quando? É pá, olhe, parafraseando a Maria da Fé, é até que a voz me doa. É até que a voz me doa. Enquanto puder. E as coisas têm corrido bem, os espetáculos, as coisas estão complicadas. Foi uma média, uma meia dúzia de espetáculos por ano, mas em coisas como esta, coisas particulares. E o José canta onde? Aqui, aqui na área metropolitana, pode ser contactado para outro lado? Eu, antigamente, vinha muito cantar para Gaia e para o Porto, a convite de um senhor que vocês devem conhecer. Eu comecei por cantar aqui na zona, no Grado de Velha, ao pé da estação de Ferroviária de Valadares. Eu vinha ali cantar. Até houve uma noite que eu cantei lá, imagine-se, ele já morreu, como é que ele se chamou, o Terá dos Montes, o Roberto Leal. Ele não pertenciou a elenco. Ele estava lá com a esposa e com outro casal. E foi desafiado, indo ao guitarrista Samuel Paixão, era vivo, e ele cantou quatro canções, acompanhadas por Samuel Paixão e por Jorge Serra, que é um guitarrista, um viola de fado, de espinho. Há um bocado, há pouquinho ouvimos o José Guerreira dizer que um dos seus ídolos era o Carlos do Carmo. E, naturalmente, que sentiu com a morte dele. Senti. Escrevi-lhe poemas dez dias seguidos, mandei para o filho, para o Gil, e agora fiz uma promessa a mim mesmo. Enquanto eu tiver lucidez, dia 21 de dezembro, que é o seu aniversário, e dia 1 de janeiro, que é o dia do seu falecimento, faço sempre um poema ao Carlos do Carmo nesses dois dias. O resto do ano não, mas naqueles dois dias é um ritual meu, é um ritual. E quanto à rádio, o que é que se passava na rádio? Queremos descobrir um bocadinho. Era uma maravilha. A rádio era uma maravilha, porque eu fiz amigos e amigas, tudo pessoas de idade, pessoas daquelas pessoas que estão fartas, dos telejornais, e das oito às dez à terça-feira, eu era o ai Jesus daquela gente. E depois, de um momento para o outro, o homem acabou com os programas quando veio a pandemia, e até hoje. Até hoje. E eu tenho muita pena. Tenho pena porque eu fazia rádio com gosto. Com amor. Com amor. E as pessoas diziam que eu trabalhava muito bem, e, olha, ofereceram-me mais de 200 discos. Fadistas, colegas meus, que queriam ser divulgados, mandavam-me os discos para casa, e eu passava toda a gente. Eu tinha sempre um fato, que era meu a abrir. Meu, isto é, escolhido por mim. Depois eram os pedidos das pessoas. E através de abertura, as pessoas ficavam a conhecer novos fadistas que não o conheciam. E grandes fadistas. Olha, uma pessoa muito famosa, e que é uma fadista espetacular, que é mesmo o estilo da Maria Teresa de Noronha, que é a Margarida Bessa, até ela me ofereceu um CD. E uma pessoa já com um certo nome, e um certo... Dizia assim, ah, agora vou hoje. Um grande fadista, diga-se de passagem. O Zé também escreve? Escreve muito, até já tenho cinco livros impressos. E escreve poemas, naturalmente, para os seus fadistas. E escrevo romance, escrevo poesia, escrevo romance. Também já fiz um livro sobre os 25 anos da Semana de Fada Amador de Ilha, em 2015. E pronto, e tenho projetos na cabeça. E eu estou ligado a este grupo poético, precisamente, porque é raro o dia que eu não mando para lá uma poesia. Estão os poetas, todos juntos, e escutem os seus assuntos, sem bússolas, sem astrolábios. Partilham seus pensamentos, e vivem belos momentos. Soprados, os ventos sábios. Partilham seus pensamentos, e vivem belos momentos. Soprados, os ventos sábios. Vamos terminar, você como radialista vai terminar, mandar uma mensagem para os ouvintes e quem nos está a ver da Rádio Voz do Norte. Olha, meus amigos, ouvintes da Rádio Voz do Norte, eu realmente nasci no Barreiro, na margem sul do Tejo. Mas, uma coisa vos posso dizer, eu estou muito, mas mesmo muito, ligado ao Norte. E comecei a ficar ligado ao Norte, primeiro por afeição. E depois, a partir de 1970, quando estive na Arca d'Água, a tirar a especialidade de radiotelegrafista, fiquei eternamente apaixonado pela cidade do Porto. E continuo sempre com o Norte no coração. Não vale a pena dizer mais, vale a pena sim dizer que tenho muito prazer em estar aqui a mandar uma mensagem. Para a gente do Norte, recebo um abraço também do mundo, que era o mesmo abraço que eu mandava quando acabava os meus programas da Rádio. Tenham todos uma boa noite, um bom fim de semana e, quando quiserem, podem sempre contar comigo. Muito obrigado. Que me queima o coração, na boca de outra mulher. Ai, de apagar a paixão, que me queima o coração, na boca de outra mulher. Que me queima o coração, na boca de outra mulher.